Fala galera, beleza? E hoje nós estamos mais em um vídeo E no vídeo de hoje estamos aqui no Super Bad Venture O jogo do uso Hoje nós vamos fazer algumas experiências No lugar que vocês tantos gostam Que é lá na Back Rooms Então já deixe seu like, se inscreva no canal E vamos começar Vamos fazer vários testes e coisas legais Lá, eu estou com 236 moedas Então vamos girar para ver se vem coisa boa Máscara, até que enfim veio uma coisa nova rara Essa pele, vamos colocar um olho assustado Porque a gente vai para um lugar assustador Com meu terninho Minha capa vai ser legal Minha capa Vamos explorar Back Rooms com a capa do urso vermelho Vou de colorido Colorido, hoje eu vou de colorido Então vamos colocar essa mochila preta E bora lá Uh, já dei barrigada E galera, é muito importante vocês deixarem um like E se inscrever no canal Quem não se inscreveu, se inscreve Porque tem muita gente que assiste o vídeo E se esquece de se inscrever E vamos lá Uh, atravessei Aí, chegamos na Back Rooms Hoje eu não estou aqui para ficar fugindo do urso não Ficar com medo Hoje eu estou aqui para fazer experiências Galera, eu tive uma boa ideia Que tal eu tirar esse teto Aí vai ficar super escuro Vamos ver como que vai ficar E depois vocês deixam nos comentários Qual foi a parte que vocês mais gostaram Agora vocês verem o teto E eu vou usar meus poderes mágicos E você não vai ver mais o teto Galera, vocês estão prontos? Vocês acham que vai ter o que? Céu alguma coisa? Então, vamos levantar a cabeça Ih, meu Deus Agora ficou tudo escuro Que que é isso? Parece que é um teto, galera Vamos pular para a gente ver se tem alguma coisa Não Dá para ver Calma aí Será que dá para a gente encontrar o urso? Eita Subi Meu Deus Será que eu consigo subir? Será que dá para a gente andar em cima das paredes? Ih Não Dá Aí Dá, galera Agora vamos procurar o urso preto Vamos explorar bem direito Esse lugar novo que eu criei É um teto escuro da escuridão Ficou mais assustador do que o original Meu Deus Espera um pouco Que tal a gente correr em primeira pessoa? Vai ficar bem mais assustador Então vamos lá Vocês estão prontos? E vou colocar Aê, galera Olha isso Que assustador Tá tão assustador Que nem o urso apareceu ainda Deve ser que ele falou Deus me livre Apareceu uma background Desse jeito Olha esse teto, galera Não faz muito sentido, galera A luz na escuridão Completa Meu Deus Não faz sentido Vocês gostarão dessa Dessa parte? Deixa aqui nos comentários Agora Vamos tentar subir em primeira pessoa Um, dois Aê, consegui Vamos olhar pra ver se o bicho não está por aqui Então, tá seguro Aê, galera Olha Que legal É como se a gente estivesse andando em cima do labirinto A Cai Ó, vamos tentar Peraí Se a gente tirar as paredes Agora Deixar a backrooms Bem diferente Bem menor Ela vai ficar bem diferente Eita Vou aumentar o piso pra cima E olha quem apareceu Vocês viram E não se esquece Deixar o seu like Se inscrever no canal Agora vamos lá Colocar Ó Deu pra gente entrar Agora nós temos muitas maneiras de entrar aqui Olha isso, galera É só pular por aqui e pronto Agora vamos para a nossa segunda modificação Que vai ser Deixar menor a backrooms Galera, vocês estão prontos para ver uma coisa muito estranha? Antes de eu mostrar Vocês vão deixar o like e se inscrever no canal Vou contar até cinco Um Dois Três Quatro Cinco Olha isso, galera Olha o tamanho dessa backrooms O chão parece que subiu Aqui fica escuro A gente tá quase tocando nas lâmpadas Essa backrooms aqui é difícil de escapar Mas como Olha Mas como que a gente vai conseguir escapar da backrooms Desse jeito? Aqui eu fiquei mais perdido ainda Porque não dá pra me ver direito Os nomes sumiram Onde? Então eu dar dois pulo Um Dois Pronto Agora se eu quiser descer Pronto É aqui no corredor bugado Que eu desço Que eu desço E terceiro andar E terceiro andar Olha aí É só no escuro Não tem como eu voltar Eu acho Bugou aqui Isso aqui na verdade é a saída Só que como tem um piso Ali embaixo? Ali embaixo bugou Aí a gente não consegue ir Calma aí Vou tentar Barringada Aí se eu pular Eu vou Olha aí galera As duas saídas Se eu pular aqui Eu saio Mas Mas Eu não quero não Porque senão eu vou perder meu progresso E aqui galera Os desenhos não são desenhados na parede Eles são tipo Estão flutuando Olha isso aqui Porque se fosse nas paredes Eles tinham sumido Mas Estão Não Sumiram Estão aí ó Normalmente Aqui é a saída fake Oh Ah Oi Aê Consegui né galera Olha Parece mais com o mapa Do Pac-Man Porque é tudo escuro Hum Aqui Não é nada Só que quando a gente entra A gente fica preso aqui Tem como entrar Mas não tem como sair Eu acho Vou colocar aqui em primeira pessoa Pra ver se tem como a gente sair Olha galera Como que ficou Parece que A gente tá A gente caiu um buraco Ah Socorro Ah Aê galera Consegui sair Mas é bem legal Na primeira pessoa Uh Au Cai Ó Vou tentar Oxi Aê Ué Por que eu não consigo É pular pro limbo Oxi galera Que estranho Vamos tentar aqui agora Uh Não Aqui não dá Vamos ver Vou ficar aqui encostado na parede Tô caindo Ah Voltei Pra Backrooms Bugada Essa aqui foi a minha maior criação na Backrooms Criamos uma nova Backrooms sem paredes e sem fim Eu acho Olha aqui galera Já tiramos os andares Agora voltou a Backrooms sem paredes e sem teto E essa aqui é a sala secreta mas sem paredes E o urso tá aparecendo toda hora Toda hora Olha a galera Ele As bolinhas vermelhas Quando você vê essas bolas vermelhas São os olhos dele Deixe o seu like Se inscreva no canal E é bem difícil de escapar dessa Backroom Se você conseguir Meus parabéns Que essa aqui É uma Backrooms impossível de escapar Que aí você vai ficar confundido com Com As luzes Que aí vai parecer que é infinita Que você não para de andar Essa é a Backrooms impossível de escapar Você Ah eu vou pular pra fora da Backrooms Pra fora da Backrooms Não Não É impossível Essa Backrooms É impossível de escapar Porque Você vai ficar meio tonto Com essas luzes Olhando uma a uma Então É a Backrooms Mais difícil De escapar Do Super B-Adventory Vamos procurar a saída Pra ver se a gente consegue sair Hum Eu não me lembro aonde ela ficava Calma aí Será que vou precisar Usar meus poderes Pra achar a saída Cadê 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 Encontramos galera A saída Finalmente Ae Tchau Backrooms Bugada Aaaaa Aaaaaah Aaaaaah Aaaaaah